Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou dar uma dica para você que quer ter o WhatsApp Beta aí, ter as novidades em primeira mão. Você que está tentando instalar o WhatsApp Beta, mas não está conseguindo porque o programa de teste já está cheio. Bom pessoal, você vai ter que instalar esse aplicativo App Public Beta Checker. Esse aplicativo tem apenas 56k, é bem leve. E agora o que é que você faz? Você vai no aplicativo que você quer instalar, por exemplo, eu vou aqui no WhatsApp. E aqui na tela inicial, eu aperto no aplicativo e venho aqui em, nos três pontinhos, compartilhar. E eu vou compartilhar com aquele meu aplicativo que eu instalei. O aplicativo Check Beta. E olha só que incrível, vai aparecer aqui a tela para você participar no programa de beta testes. Olha aqui. E agora eu posso ser um testador, apenas apertar aqui e atualizar o meu WhatsApp com esse truque bem simples aí, que você instala esse aplicativo para ter acesso a todos os aplicativos beta da Play Store. E agora eu já estou no programa de testes, basta eu reinstalar o WhatsApp ou atualizar o WhatsApp se eu já estiver instalado no meu smartphone. Então pessoal, essa é a dica de hoje, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, dê um like e se inscreva no canal para receber mais dicas. E a gente se encontra no próximo vídeo com mais dicas. E aí E aí